Moça da beira do rio, muito prazer em te ver Me afoguei no teu cio, em plena noite te vi florescer No coração do Brasil, imagens soltas da escuridão Longe de ti tá tão frio, me deste uma estrela na palma da mão Araguaia, araco, me diz onde foi que você ensinou o sol a se pôr Araguaia, aração, abençoa as notas da nossa canção com tudo de bom Soube te amar e foi bom, vi nos teus olhos as mil sensações Me pressenti no teu tom, toquei em ti as improvisações De um tema novo e sutil, ouço o refrão e a interpretação Minha senhora gentil, dá-me a segunda lição Araguaia, araco, me diz onde foi que você ensinou o sol a se pôr Araguaia, aração, abençoa as notas da nossa canção com tudo de bom Soube te amar e foi bom, vi nos teus olhos as mil sensações Me pressenti no teu som, toquei em ti as improvisações De um tema novo e sutil, ouço o refrão e a interpretação Minha senhora gentil, dá-me a segunda lição Araguaia, araco, me diz onde foi que você ensinou o sol a se pôr Araguaia, aração, abençoa as notas da nossa canção com tudo de bom Araguaia, araco, me diz onde foi que você ensinou o sol a se pôr Araguaia, araco, me diz onde foi que você ensinou o sol a se pôr Araguaia, aração, abençoa as notas da nossa canção com tudo de bom Araco, me diz onde foi que você ensinou o sol a se pôr Araco, me diz onde foi que você ensinou o sol a se pôr